Paraty, saíram 4 horas da praça de Santa Terezinha Putsa, 4 horas da manhã A gente tá lá 3 e meia da manhã Vamo lá Vamo lá Ó o homem, ó o homem Bonito, vai ser meu primeiro ou Silvio? De viagem vai ser o primeiro É Eu vou ver como é que é Como é que é o esquema O negócio com a logística legal É Mas se for aquele negócio ali complicado Ah, não tô dentro não Pauleira Ó Ó Vinte aí a Cris e o Francis Ó Não O Francis chegou, gente Ó O Francis vem voando O Francis vem voando